Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A primeira turma manteve a condenação da Igreja Universal em mais de 23 milhões de reais pela derrubada de casarões do patrimônio cultural de Belo Horizonte, a fim de construir estacionamentos para os fiéis. Já a quinta turma reafirmou o entendimento de que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas pelo fato de o réu não ter sido localizado. Sem a presença de outras justificativas cabíveis. E por verificar ilegalidade na prisão, o ministro Ribeiro Dantas determinou a soltura imediata de um delegado de polícia preso em flagrante após se desentender com o juiz que conduzia a inspeção em uma delegacia no Amazonas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!